Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e com as pessoas da sua casa, com a mamãe, papai, os irmãos, tá bom? Hoje a Tia André veio trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. É sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Depois pode pedir para o papai e a mamãe ler com você essa passagem. Fala de mais um milagre do nosso Jesus. Vamos conhecer essa história? Isso foi só o começo. Houve muitos outros milagres. Estes são Felipe e Tomé. Em certa vez, Jesus estava ensinando a casa do meu amigo. Tiago contou que a casa estava lotada de gente que tinha vindo para ouvir Jesus. Nunca chegaremos perto para lhe ajudar o nosso amigo. Mas talvez haja outro jeito de entrar. Portanto, lembrem, com fé podem conseguir tudo. O que estão fazendo? Não, espere. Não estão vendo o trabalho que eles tiveram para trazer o amigo do Andy até aqui? O que vai acontecer? Todas as coisas erradas que você fez na vida já não têm mais importância. Eu perdoo os seus pecados. O quê? Jesus não pode perdoar este homem? Todos sabem que só Deus pode perdoar alguém que é mau. Quem ele pensa que é? Quando digo que perdoe os seus pecados, não há como provar que eu tenha realmente feito algo. Verdade, foi sim. Mas vocês acreditarão em meu poder se eu curar também o corpo deste homem. É hora de levantar e ir para casa. Glória a Deus, este é filho de Deus. Se Jesus pode curar o homem doente, então ele também pode perdoar os pecados. Agora que você já viu o desenho e conheceu mais um milagre que Jesus operou, podemos tirar dessa história três lições muito importantes para a nossa vida. A primeira lição é que Jesus tem autoridade e poder para curar tanto o nosso corpo físico, que são as doenças, às vezes a gente fica doente, e aí pela nossa fé a gente consegue que Jesus possa curar o nosso corpo físico. E vocês também observaram no desenho que Jesus perdoou o pecado daquele homem. Por quê? Porque Jesus também tem autoridade para perdoar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Então, primeira lição, Jesus tem autoridade e poder, e nos cura tanto o corpo físico quanto a nossa alma. Segunda lição, sobre nossos amigos, os amigos de verdade querem sempre nos ver bem. Vocês viram como os amigos se esforçaram para levar o amigo paralítico até Jesus? E no final do desenho, como eles foram embora felizes, agradecendo o milagre de Jesus? Sem se esquecer que Jesus é sempre o nosso melhor amigo. E a terceira lição é contar, compartilhar com as pessoas que conhecem, com as pessoas que não conhecem. É sempre bom contar todas as maravilhas que Jesus fez, todas as coisas boas, todas as mensagens de paz, de alegria, de cura, tudo que Jesus já fez por nós, e ainda faz, e ainda fará. Porque Jesus vive e estará sempre presente em nossos corações. Espero que vocês tenham uma boa semana ao lado dos seus familiares, e fiquem com Deus. Muita saudade e beijos da Tia Andréia.